O telespectador enviou um vídeo para mostrar a situação da estrada entre Varginha e Monsenhor Paulo. A estrada precária fica entre Varginha e Monsenhor Paulo. O telespectador registrou a situação local. A estrada não é assaltada, não tem acostamento e está cheia de buracos, como mostra a imagem. Segundo o telespectador, o perigo só aumenta no trecho. O Dourado que pode falar muito bem disso, porque ela tem a moto dela e ela vê esse monte de buraco, aí ela arrepia, né Camila? Imagina só.